Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça a pergunta, assim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Mas se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você, e mais, você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. A coisa de composição que você falou aí, a gente já falou do jeito que você compõe, e falamos da Carla de Top Model, que era uma modelo. Me ocorreu fazer uma pergunta assim. O que é mais difícil para a atriz, Suzy Rego? Fazer aquela personagem que é mais próxima dela, como mulher, ou aquela personagem que é mais distante da Suzy? Qual é o desafio maior para você? A personagem mais próxima ou mais distante? É a mais próxima, porque se ela for muito parecida, muito semelhante aos meus princípios, às minhas opiniões, eu vou acabar, sem dúvida alguma, vou resvalar para um pouco de falta de interpretação. Sabe? Vai me dar uma certa comodidade. Então, o que me fascina é o extremo oposto, é algo que eu digo, nossa, olha, é claro que sempre tem que ter um coeficiente de algo nosso, é lógico, é porque nós somos brincando, nós somos o cavalo dessa entidade, mas eu procuro estudar, até assim, eu estou há 17 anos com o Fernando, e o Fernando e eu trocamos muitas, muitas conversas sobre composição, ele é um cara que sabe muito do não verbal, de mímica, o corpo fala, então, a partir do nosso relacionamento, eu comecei, como intérprete, a observar, e o Fernando sempre fala, olha, observa, observa aquela pessoa, se estivesse numa novela, as pessoas vão falar, não existe isso, não tem quem ande daquele jeito, não tem quem use o gesto daquela forma, gente, não, uma gargalhada dessa não pode, num barzinho em algum lugar, o que quer que seja, pessoas que falam muito alto, ou, enfim, comportamentos físicos, então, eu passei também a levar muito em consideração isso, é alguém que tem pressa ou não é? é alguém que é completamente cabeça nas nuvens, sonhador, relapso, ou é alguém muito desconfiado, muito atento, então, tem tudo isso, tem comportamento de mãos, comportamento de... agora, uma coisa que eu te falo, tudo isso vai enriquecer as cenas, desde que o profissional estude, saiba as suas falas, porque se tem uma coisa que é extenuante, é você entrar num set para gravar, tem dois, três, quatro, cinco atores, e tem aquele cara que, assim, mal passou os olhos no texto, então, ele quebra, ele quebra muitas vezes o ritmo, a tensão cênica, muitas vezes isso te exige um trabalho dobrado, sabe? E eu sempre muito risonha, sempre muito brincalhona, mas eu falo com os meus colegas, sou chata, turminha, e eu chego com o texto decorado. É, estou adotando aqui algumas coisas que você está falando que eu vou querer te perguntar depois. E, nesse sentido, eu conversei com algumas atrizes, com alguns atores, você tem alguma coisa que você não faz, por exemplo, alguma coisa que você veta, esse tipo de coisa eu não faço. Eu tenho atriz que não faz, eu vi uma atriz uma vez falar que não faria cena de beijo entre mulheres, eu vi uma vez uma atriz falar que não faria cena de nudez, eu vi um ator falar que não faria cena de judiar de animal, tem alguma coisa que você não faria? Tá bom, no que se refere, a violência, a violência, como é que fala? A violência real, eu me recuso, porque já fiz cenas em que simulação de tapa, é uma simulação, você tem uma técnica para isso, mas a colega, não, eu quero tapa, eu quero tapa, isso assim é um pouco desconfortável para mim, porque é algo arriscado, eu posso realmente, realmente te ferir, te ferir se eu acertar em algum lugar, perto do seu rosto, da sua orelha, perto dos seus olhos, entendeu? Um tapa real, eu acho arriscado, nós somos intérpretes, intérpretes, não, mas eu quero, eu quero, eu quero, bom, isso aconteceu acho que umas, umas três vezes, e eu fiz questão de pedir para que as testemunhas que estivessem lá, né, se certificassem que foi um pedido do colega ou da colega, é um pedido pessoal, eu, eu quero me isentar, porque eu sei, eu sei fazer um tapa cênico, eu sei fazer o tapa cênico, e eu sei receber também, não, eu quero, eu quero de verdade, e até pouco tempo mesmo, uma entrevista, o Joaquim Lopes, que faz Meu Filho em Império, ele fez questão que eu desse o tapa, e depois falo ali, como é que foi ele pular, ela tem a mão pesada, mas, então essa coisa sobre, sabe, existem alguns métodos que eu completamente, eu acho, eu abomino, entendeu? Primeiro que nós trabalhamos em, em obras de ficção, de ficção, se eu vou sufocar alguém, eu não preciso sufocar de verdade, se é uma cena de uma violência, de um estupro, ninguém precisa realmente agir dessa forma, então, existem alguns métodos aí, pelo mundo, que praticam, né, a realidade, a verdade, eu, eu discordo, discordo, quero passar longe, muito obrigada, muito obrigada, assim, existe uma série, uma série de ferramentas, para nós fazermos uma cena com muita credibilidade, com muita verdade, sem ser, exatamente, eu posso fazer um puxão de cabelo em você, e você reagir, enfim, e que, nossa, puxou de verdade, não, puxei com, com técnica, com, com trabalho cênico, bem feito, bem dirigido, bem treinado, bem ensaiado, é assim que se faz no teatro, é assim que se faz no teatro, fazia uma cena de desmaio que as pessoas assustavam, meu Deus, a atriz desmaiou, não, mas aquilo foi ensaiado, há exaustão para chegar num resultado favorável, num resultado satisfatório, então, assim, algumas coisas eu realmente, creio que quando avança, avança um limite, eu talvez me recusasse a fazer sim, hoje em dia já, sinceramente, assim, acho que cenas de nudez podem ser feitas, inclusive, sem nenhuma nudez, e você assiste e você sabe que é uma cena de nudez, você sabe que é uma cena de, de aproximação, de duas pessoas, tal, mas com, com relação ao gênero, é, pra mim, nenhum problema, com relação ao gênero, não, nenhum problema, mas, é, mas isso assim, tudo tem que ser avaliado, né, dentro do, do projeto, não é que chega no meio da novela e o autor fala, ok, a sua personagem vai ficar louca e vai raspar a cabeça em cena, não é assim, mas tudo precisa ser conversado, e como eu sempre digo, né, mediante uma pequena taxa, em Hollywood eles fazem quase tudo, mas vai ver, vai ver a compensação. Aí, Suzy, é, quero perguntar pra você o seguinte, você teve toda uma formação de televisão, você começou em televisão, e o teatro surgiu pra culpa pra você, salvo engano, em sauna. Isso. 1991, dois anos depois, você já tinha feito, já tinha feito Salomé, quando pintou a sauna? Sim, sim. Delegacia de Mulheres, Riacho Doce, concorda comigo? Isso. Concordo. Salomé, aí você foi fazer teatro, que é um processo diferente, é uma linguagem diferente. A Suzy estranhou? Não, nada. Nada. Não estranhei nada, estava em casa. Eu fiz aos 14 anos um curso de teatro amador, em que é lógico, né, eu fui uma árvore. É. Aquilo me deu muita noção do que é o teatro, da humildade que tem no teatro, da camaradagem do teatro. Uma hora você varre o palco, outra hora você é a estrela que vai usar uma roupa brilhante, uma hora você que ajuda, cuida do seu próprio figurino, ajuda um colega ali na coxia. Então, nós sabemos como é o templo teatral, né? Nós sabemos que, que para aqueles aplausos todos, envolvem muitas pessoas, né? Então, eu, e olha, e na sauna tinha nu, tinha cena de nu. Eu, eu tinha, ah, eu tive uma série de receios, uma série de temores, e era uma arena, né? Era aqui na, no Teatro Mars, numa arena. É, foi, foi bastante difícil, foi bastante difícil. Mas, naquela época, naquela época, eu encarei esse desafio, é, que tinha, tinha a ver, tinha a ver, a personagem tem um surto psicótico e, e esse nu é isso, esse nu é que ela arranca a roupa disso e ela é acolhida, né? Não era uma coisa de exibição da nudez. Eu penso que a gratuidade do palavrão, a gratuidade da nudez, a gratuidade do, da cena de sexo, é totalmente dispensável, é gratuita, né? Sim, sim. Tem que estar aí do contexto. Eu queria falar, bom, você falou de, a gente falou de teatro aí, você falou de texto, o ator que coloca, você, pelo jeito, não é de colocar muito caco. Não, não. O ator que coloca caco te incomoda? É assim, em todo lugar tem uma hierarquia. O que é interessante é que ele tenha entrado num acordo com o autor. Normalmente, quando vai começar um projeto, é claro que se for de autor vivo, o autor é muito bem-vindo, ele é muito bem-vindo, porque ele pode contar para nós coisas que são valiosas, valiosas, que ele disse, olha, pode não estar aqui nas linhas, mas pode estar nas entrelinhas. Então, isso é sempre muito bem-vindo. Agora, normalmente são horas e horas de trabalho, às vezes não só um autor, mas um autor, um colaborador, um pesquisador, e ele fala, bom, eu criei este personagem dessa forma e tal, e poder até adaptar. E a direção tem que ver também, entendeu? Se acata, se acata e se compõe, se tem a ver. O que me incomoda é muitas vezes um improviso, como nós estávamos falando de gratuidade, é um improviso gratuito onde nos expõe, onde, diante de uma plateia lotada, eu sou exposta a um improviso ilógico, que não foi combinado comigo, não é que foi combinado, olha, sabe de uma coisa, lá naquele momento, eu tenho uma ideia de fazer isso, aí sim, aí você pode concordar, discordar, ou você pode dizer, bom, o diretor é você, a peça é sua, você faz como quiser, mas não é muito engraçado desconcertar o colega, é engraçado você, todo mundo serviu o melhor prato, e é claro que acontecem coisas, nós estamos vivos, eu trabalho com Martini, Martini ele é um entertaining completo, completo, eu sei que o Martini improvisa, mas o Martini improvisa muito com a plateia, é difícil ele constranger o colega, então como eu sei que ele brinca muito com a plateia, e ele brinca mesmo porque ele é muito sagaz, muito rápido de raciocínio, muito rápido de raciocínio, então ele cria essa, esse frescor, essa troca, quando ele quebra a quarta parede, mas eu, é difícil fazer isso, a não ser que seja pedido, que seja pedido, tudo bem, mas coisas surgem também, às vezes coisas surgem, e o diretor fala, eu gostei disso, ah, vamos colocar isso no personagem? O teatro nunca é, cada dia é um espetáculo diferente, né? Cada dia se descobre alguma coisa, de repente não está num dia bom, mas é porque, eu pergunto do Caco, porque existem atores, por exemplo, o Jorge Doria era famoso por causa dos Cacos, e não era para constrangir, é porque era uma característica dele, chegou a trabalhar com o Eric Johnson, com o Doria, por exemplo? Não, eu fui assistir o Doria, fui assistir na Gaiola das Loucas e tal, mas o Doria era Jorge Doria em Jorge Doria, eu fiz também uma novela com ele, que era também reprisa aí no Canal Viva, terminou agora, Era Uma Vez, uma novela das seis, e ele era casado com saudosos, né? Ele era casado com a Iona Magalhães, saudosa também, e é assim, já foi convidado por essa razão, por ser alguém, por ser alguém que vai pegar o texto ali, mas vai colocar uma piadinha, fazer uma coisa, tem essa característica. O que acontece é assim, é que nós temos que lembrar que ela é uma obra de equipe, que é uma... Então, essa coisa do Caco e tal, dependendo da quantidade, da frequência, fica muito uma... uma sensação de pessoas autocentradas, elas não estão preocupadas com o outro, estão preocupadas com ela. Eu fiz top model, o Evandro Mesquita e o Nuno Leal Maia, eles tinham o aval do Antônio Calmon pra improvisar, pra soltar cacos e tal, não sei o quê, mas às vezes eu falava, eu não sei onde eu entro com a minha fala, meninos, porque eu tenho uma informação, eu trago uma informação, mas eu não sei... Ah, entra onde quiser. Eu falei, então, vamos ficar os três, um falando em cima do outro, em algum momento, em algum momento você pode brincar, mas em algum momento existe a cena, aliás, ela foi feita com uma função, com uma função. Então, cada um vai falar, vai falar um adjetivo, que inventou, uma palavra que inventou e o outro retruca. Até quanto isso é divertido ou até quanto isso é repetitivo e às vezes até desnecessário? Vamos falar de emoção? Hã? Vamos falar de emoção? Sim. Eu acho que ler uma cena deve causar uma emoção. fazer essa mesma cena deve causar outra emoção. E ver a cena pronta deve ser uma emoção diferente. É assim? Como que é isso? O primeiro momento que você tem contato com um texto, com uma cena, vou citar como exemplo uma novela, uma novela onde, normalmente, existe muita coisa de pré-produção para te familiarizar com tudo. então nós fazemos encontros de todo o elenco com o autor e com diretores para falar o método de trabalho, até no caso você falou de Caco e tal, por exemplo, um dos autores que é muito rígido em relação a seguir o texto dele é o Valsir Carrasco, ele fala isso em todo início de novela, que ele não vai admitir penduricalhos no texto dele ou se ele vai dar uma exceção ele vai dar uma exceção para algumas pessoas, enfim, e aí você começa a ter uma série de encontros, de mesa, de leituras, de realmente de oficinas, de workshops, assim, de coaches para que quando começar realmente o trabalho aquela família já convença como uma família, aquela sociedade, aquele casal, aquele núcleo, quando vai começar efetivamente o trabalho você já está muito inserido nele, já está muito muito imerso em tudo que acontece, do carro que vai guiar, se vai montar cavalo, se vai cozinhar efetivamente, eles providenciam todas essas aulas que sejam necessárias para o seu personagem, tudo, não existe nada que nossa pessoa nunca fez isso, vai ser pela primeira vez, se é uma personagem que em toda cena ela está lá costurando, ela vai ter que fazer esse treino, se tem alguém que tem um sotaque, uma prosódia, tudo isso faz parte do projeto e nas novelas em que eu trabalhei eram sempre disponibilizadas essas essas aulas, esses treinamentos, essas preparações para o personagem em questão, então assim, é claro que com o cotidiano de novela você já sabe mais ou menos, já sabe mais ou menos aquele bloco, o que acontece naquele bloco, um bloco, seis capítulos de segunda a sábado, esse vai ser o bloco em que eu me estresso com o meu companheiro e aí eu saio correndo e sou atropelada por uma bicicleta e vou parar no hospital e tenho toda uma tensão se ela entra em coma e depois sai e perde a memória, então assim, aquilo tudo tem uma emoção claro, ah, tá, eu vou construir, eu vou construir isso e nós gravamos tudo fora de ordem, fora de ordem, então eu vivo com as minhas anotações de continuidade, eu vivo ah, tá, então aqui foi bem no meio, então tá certo, então quando voltar lá, ainda não teve essa tal informação, então vamos lá, tem que ser, você vê muito isso, você fala, nossa senhora, que engraçado, não aconteceu nada, a pessoa já tá ali, por quê? Porque de repente não organizou direito a continuidade cênica, a continuidade de construção dos acontecimentos, e isso, e isso é capaz de acontecer mesmo, é capaz de acontecer mesmo, porque, por causa desses, desses roteiros de gravação que são caóticos, às vezes começa, começa lá pelo fim, às vezes começa, ah, cenas de emoção, tem muito isso, cenas de emoção, tem muito isso, você começar no auge e depois ter que voltar lá para o início. Você gosta de se ver? Gosto. Durante o, está fazendo a novela, você vê o resultado final, ou você vê na hora, na edição? Olha, atualmente, atualmente não se vê mais não, o tempo, ele é muito precioso, e a não ser que, às vezes, o diretor fala assim, passa lá no Switcher para dar uma olhadinha, eu queria que você visse, então, assim, quando convidado, eu vou, e às vezes, se eu tenho um dia em que eu vou ficar umas duas ou três horas ali, aguardando as minhas cenas, às vezes eu peço para a direção para eu ficar no Switcher, que é a sala de corte, e eu gosto de observar outras cenas, mas eu não tenho, eu não tenho essa, essa curiosidade excessiva, ah, eu quero rever a minha cena, eu quero rever, eu quero rever, não, eu falo, ah, eu quero rever. você acompanha na medida do possível a novela que você faz? É mais difícil, sabe, porque normalmente você chega às 11 horas da manhã no estúdio para começar, para se alimentar, eu trabalho de uma da tarde, às nove da noite quando é estúdio, são oito horas de estúdio, e dependendo das externas, que podem ter sido na parte da manhã, na parte da noite, na cidade cenográfica, e aí entra no horário da novela, ou às vezes de madrugada, mas se estiver disponível, ok, nós estamos fazendo novela das sete, aí sete e pouco entra a novela, e eu estou ali na sala de espera, assisto, assisto o capítulo inteiro, comento, brinco, agora eu assistindo novela, eu e Fernando, nós somos duas comadres, ninguém gosta de assistir novela, porque nós somos comentaristas de novela, entendeu? A nossa diversão é... É impressionante que esse pessoal mora numa mansão, numa mansão gigante, que você vê o carro entrar no portão lá, e tal, os seguranças, do nada, blim, blom, como é que essa pessoa passou lá no portão, e está ali na porta, então assim, várias coisas, você fala, não tem interfone nesse prédio, batem na porta, quem será? Não tem interfone, não tem porteiro, e erros que nós percebemos, nós percebemos muito, que é erro de calango, quando a pessoa gagueja, esquece o nome do outro, lembra lá no fim, você vê que errou, errou a fala, passou assim mesmo, quando tem, quando você percebe ações físicas que mostram que o intérprete está inseguro com o texto, e outra, quem se espreme para chorar, outro dia tinha aí uma outra ali, mas se espremia, que não saía nada, eu falei, para que isso? Você falou de emoção? Não é obrigatório, não é obrigatório, não está escrito obrigatório chorar, se não veio, se não teve na técnica, sinta a dor, sinta o pesar, sinta o sofrimento, não é a gota da lágrima que diz, que mostra que você é bom ator, é o poder de convicção, é o quanto aquilo toca o outro, mas tem esses mitos, tem esses mitos, sabe, de, meu Deus, olha, tem muita gente que chora baldes, não me convence nem um pouco. Você falou que gosta de se ver, você falou que tem um monte de novela sua reprisando, você é crítica, você consegue ver a evolução de uma novela, poxa, Salvador da Pátria, eu era uma aprendiz, você é crítica? Não, eu sou maravilhosa comigo, extremamente benevolente, sou, sou presidente do meu fã clube, eu adoro, eu acho maravilhoso, eu agradeço aquele tempo, aquela época, aquele jeito, eu tenho muita ternura, eu acho, eu falo, poxa, aquilo ali, que legal, foi o melhor que eu fiz naquela época, aquele foi ótimo, então assim, eu tenho, eu sou muito carinhosa com a minha trajetória e a partir do momento que eu comecei a fazer teatro, a minha atuação em televisão mudou muito, muito, os tempos, eu durante algum tempo, eu ficava receosa em atrapalhar, atrapalhar a cena, atrapalhar o diretor, atrapalhar, tivemos uma época de pessoas, de muito assédio moral, de muito assédio moral no trabalho, então, às vezes, nós tínhamos medo, medo de manifestar uma opinião contrária, medo de levar uma bronca no talkback, todo mundo ouvir, medo de ser hostilizado, humilhado, porque as pessoas eram, tinha muitos maus tratos dentro do nosso ambiente, então, muita demonstração de poder e muita insanidade, falta de respeito, mas isso mudou também, isso mudou, felizmente, agora, se alguém levantar um topete gratuito e for assediador, você tem um canal dentro da emissora que você só fala, e aí, chegamos nesse tempo. em qualquer lugar, em qualquer momento, né? É claro, nós sabemos que existe veemência, é lógico, existe, eu amo o Pedro Vasconcelos, que é um diretor que eu amo de paixão, o Pedro faz sempre grandes cenas, cenas com 200 pessoas, cenas de festa, cenas de casamento, cenas de acidentes, cenas que envolvem muitos profissionais, e coordenar tudo isso, às vezes, precisa de um bom berro, para situar todo mundo, mas não com o profissional ali, com o técnico ou com o artístico, né? E mesmo assim, os colegas entre si têm também que se cuidar e respeitar o outro, eu sempre falo isso, eu sempre falo isso, primeiro de tudo, respeito, claro que nós vamos rir, que nós vamos brincar, que nós vamos fazer piada, mas você tem que levar em consideração que tem muita gente envolvida ali e que esse é um trabalho bastante cansativo, sempre que eu vou fazer uma cena nova em algum lugar que as pessoas nunca viram gravação, eles falam, nossa, eu sempre pensei que era feito no tempo que passa, eu falei, é, para você ver aqueles 30 segundos, precisa de, precisa de muita preparação para servir o biscoito fino que nós servimos. Puzi, como é que foi para você essa coisa de perder o anonimato? Eu sempre fui muito acessível, eu, Suzy, pessoa física, eu falo, sempre, eu falo com qualquer pessoa, eu sou aquela pessoa que conversa com o cobrador do ônibus, aquela pessoa que conversa com a pessoa na fila do ponto de ônibus, eu sou uma pessoa que eu vou ao mercado, eu vou à farmácia, eu ando a pé, eu vou no boteco para o colégio, agora não, mas eu e meu marido revezávamos, então, assim, como cidadã, sempre fui muito tranquila, agora, o meu ofício, ele é público, o meu trabalho, meu trabalho, eu me coloco em exposição, o meu trabalho é exibido, ele é repetido, ele atinge milhares de lares no Brasil, no mundo, minha irmã está em Portugal agora de férias, ligou a televisão no hotel, eu estava passando minha novela, ela falou, você me persegue, e assim, mas a pessoa física, Suzy, eu sou muito pé no chão, sempre fui, sempre fui, eu não sou aquilo que passa, eu trabalho naquilo que passa, então, assim, não tem... Pode concluir. As pessoas me cumprimentam e sempre fui muito carinhosa com o público, com a audiência, eu sou muito grata, então, é muito fácil, assim, não existe isso, nem aeroporto, nem a não ser, assim, com invasões, não, invasões eu me posiciono, é claro, às vezes eu estou namorando meu marido num lugar, num aconchego, é uma falta de sensibilidade, ou quando você está fazendo uma refeição, ou se você tira uma soneca no avião, as pessoas... Então, assim, é uma questão de educação, mas... Não, saber que a popularidade é uma característica da nossa profissão. Se perdesse esse sucesso, essa publicidade, você continuaria pé no chão? Como é? Desculpa, eu não entendi. De repente, amanhã, o sucesso vai embora. Começa a faltar trabalho, as pessoas passam por não te reconhecer mais, o pé também continuaria no chão? O pé continua no chão, Américo, enquanto tiver boleto para pagar, amiguinho, o pé tem que estar no chão, porque essa pandemia nos colocou num afastamento das nossas funções brutal, brutal. Eu estava em projetos dos quais foram interrompidos, abortados, interrompidos, alguns cancelados, projetos que iam começar, que envolviam viagens e envolviam também uma boa remuneração. Não faz, não dá, não, fecha o teatro de novo, o streaming não vai fazer agora, vai fazer daqui a pouco, a produção parou e tal, então assim, um ano e meio, Fernando dá aula online direto, direto, que ele já fez também peça online, fez teatro online, e assim, e eu tenho trabalhado muito no digital, que é uma coisa paralela que eu faço, o meu trabalho já vim fazendo há um tempo, mas intensifiquei para honrar as nossas contas, enfim, mas se isso tudo que aconteceu não nos traz a todos nós, artistas e outras profissões, não nos traz um pouco de expansão de consciência, sabe, um pouco de mudança, mudança na forma como nós vemos o mundo e a vida, sabe, se uma coisa completamente avassaladora como essa, porque nós fomos, isso é a frase que todo mundo diz, e eu vou dizer também, nós fomos os primeiros a parar, sabe por quê? Porque o nosso ofício, a nossa arte, tem a ver com aglomeração, teremos os últimos a voltar, os últimos a voltar, e ainda assim, salvamos muitas vidas, porque sem, 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 arte, sem, televisão, sem um livro, ninguém suportaria, agora você, não, a arte, a arte que salva, desde o início, desde o início, todo mundo fez o quê? Ok, estamos em casa, então nós vamos assistir séries, novelas, filmes, concertos, óperas, música, o consumo de internet, com tudo isso, livros, artes plásticas, fotografia, fotografia, então, rede social, culinária, folclore, tudo mais que se refere à arte, e que nós tivemos que nos afastar pessoalmente dela. E ainda assim, fomos os primeiros e seremos os últimos, né? Pois é, pouco valorizada, né? Você passa realmente essa imagem de uma pessoa acessível, você passa realmente essa imagem de uma pessoa desinibida, mas ainda assim, você consegue uma coisa que nem todo ator, nem toda atriz consegue, que é blindar um pouco a tua vida pessoal. Nunca, nunca se ouviu fofoca mais maldosa, ou por exemplo, não que eu saiba, nunca se ouviu, como é que é, qual é a receita? Eu já perguntei isso para alguns atores, ninguém sabe me dizer qual é a receita para blindar a tua vida pessoal. de repente, de repente, assim, ser casada com ator, uma pessoa conhecida também, ou falar sobre, como é que é que você consegue, mesmo assim, acessível? Na verdade, aqui são duas perguntas, como é que é a tua relação com a crítica e como é que você consegue blindar a tua vida pessoal? O que eu penso às vezes, assim, eu observo que muitas pessoas que agora ficam um pouquinho misturadas sobre quem são artistas, quem são intérpretes, atores e atrizes, e quem são pessoas de internet, que são, fazem vídeos e tal, e sem também nenhum julgamento aí, mas não são atores e atrizes, são pessoas que com a internet passaram a ser comunicadores ou comediantes ou influenciadores de alguma forma, ou blogueiros, e que são espontâneos, são extrovertidos. E uma tônica que eu percebo é que essas pessoas em sua grande maioria são habituadas a expor demais a vida pessoal. Eu exponho para você como eu deito, eu faço meus stories da minha cama, eu mostro aquela gavetinha que se chama intimidade, eu deixo ela não só aberta, escancarada e virada. então eu mostro como é o meu relacionamento afetivo na minha cozinha, no meu banheiro, o que aconteceu com a minha pele, enfim, eu abro com toda potência minhas intimidades, minhas particularidades, como é a minha cama, como é a minha gaveta, como é o meu cachorro, como é a minha desavença doméstica que eu tive ou com companheiro, companheira, ou com funcionário da minha casa, ou com filho. então o que acontece é isso, eu dou permissão total para que a minha vida íntima seja assunto, seja assunto. E aí, passado um tempo, as pessoas parem de me, parem de me perseguir, parem de me stalkear, mas escuta, tem alguma coisa ainda na sua vida que você não deixou em aberto, porque é desde a hora que acorda, a tudo que faz, a todo lugar que vai, a toda coisa que come, a toda pessoa que encontra. Teve uma das vezes que eu falei com uma amiga minha, será que dá, pré-pandemia, será que dá para nós darmos um abraço sem celular? É possível? Porque assim, aconteceu já e eu te falo, não foi tão agradável eu encontrar com essa amiga, ela já vem com o celular, olha quem eu estou ouvindo aqui, e aí grava o abraço e começa eu falei para ela, amiga, você poderia ter me perguntado se tudo bem. Ai, estou tão acostumada, eu falei, pois é, mas é invasivo, não é nada, o nosso abraço de amigas, mas foi invasivo, porque essa necessidade tão grande, nós podemos fazer tudo isso e depois, então tá, vamos falsear aqui, vamos fazer, claro sim, sem problema algum, mas é assim, outro amigo meu também, tocou a campainha, tocou a campainha aqui da minha casa, abriu a porta e já gravando, já gravando, sem saber se eu estou numa situação mais despojada, entendeu, mostrar a minha panela, eu quando eu quero, eu mostro, eu brinco que eu tenho uma série de avatares, eu tenho alguns avatares, então assim, quando eu começo a me produzir muito e tal, que envolve muitos acessórios, bijuterias, óculos e tal, tem um avatar meu que chama Lacra, Lacra, nada importa, ela só quer aparecer, ostentar, nada importa, ela mal fala com as pessoas, ela só quer, ela quer ser essa coisa glamour de rede social, tá nem aí pra mim, tá nem aí pra mim, ela só quer ser luxa, maravilhosa, poderosa, e tem uma outra que eu gosto muito de cozinhar, e que às vezes eu tava sem nenhuma maquiagem, sem nenhuma maquiagem, uma cara muito pálida, então eu pegava um batom e quando eu via, continuava pálida, mas de batom, e como os meninos pequenos, eles me chamavam de Mamãe Suzy, então é Mamãe Suzy batom na cozinha, que é quando eu vou cozinhar, e aí eu, claro que eu me gravo, a Mamãe Suzy tem sempre um lencinho, tem sempre uma toquinha, uma proteção, porque cabelo é lindo, mas dentro da comida é um horror, então assim... Esperando comida também, né? É, então assim, eu mostro essa faceta que eu adoro, adoro cozinhar, comida caseira, tal, não sei o que, também tem isso, então assim, tem uns, tem uns, umas personas que eu exponho na rede social, mas, e aqui, nós somos muito simplistas aqui em casa, eu, Fernando, e os meninos, os meninos só gravam, só aparecem quando eles querem, quando eles querem, não gravo os meus filhos, não gravo, até porque o Máximo falou, olha, eu não quero, eu não quero que me grave sem a minha permissão, falei, você está certíssimo, você está certíssimo. Claro, então assim, e aí nós temos isso, tem uma coisa que chama direito de imagem, né? Exatamente. Está meio perdida essa coisa hoje. É, mas sabe, se eu for fazer uma coisa descontraída de casa, de chameguinho com o Fernando, eu pergunto para ele, eu posso gravar, ele fala assim, tá, espera um pouquinho, deixa eu só arrumar aqui o meu cabelo, ou, ah, vamos depois, que aí eu vou colocar uma camiseta legal lá do meu grupo, ou que minha irmã me dê, ou que seja, ou então, vamos falsear a família feliz e bonita sempre, vamos mostrar a família largada mesmo, pijama, largada, vamos, então assim, mas tem que ter, tem que combinar, tem que combinar, você sabe que até para videochamada com a família, eu pergunto, posso mostrar para minha mãe, para meu pai e tal, não sei o que, aí o Fernando também fala, ah, vem aqui, eu falo, não, espera um pouquinho, aí pelo menos, prendo um cabelinho, passo um batonzinho, que às vezes, o pessoal, nesse momento, eu gostaria de evitar, né? E é engraçado que, agindo assim, aquele crítico invasivo passa a respeitar também, né? Ah, sim, você sinaliza, você sinaliza, né? Você deixa, você deixa, né? Está ali, você sabe que, é por isso que eu falo, assim, às vezes é muito, é muito perigoso, comentei com um amigo meu, comentei esses dias mesmo, num trabalho, é, que eu, uma dessas vezes que eu fui fazer uma reunião, estava com obra no prédio onde eu morava, então eu fui no boteco da esquina, boteco da esquina, e eu gosto muito, né, de ler as coisas, comecei a ler, ler o cardápio, vendo as curiosidades, atrás tinha, estava escrito assim, se beber, não digija, saiu D-I-G-I-J-A, não digija, e nessa hora eu fiz um post, botei, se beber, não digite, porque, muitas coisas são, muitas coisas são postadas, ou no calor de forte emoção, ou sob influência de algum refresco, alguma coisa, não sei, então assim, eu percebo isso, eu falo, ah, gente, o seguinte, começou o seu drink, deixa o celular, deixa o celular pra lá. E não digija. E não digija. O seu trabalho, no teatro, na televisão principalmente, você já fez drama, mas tem muita coisa pro lado do humor, você já fez uma vilã? Fiz uma vilã adorável, uma vilã... Clássica? Não, vilã... Pô, meu Deus, vilã bem-humorada, eu fiz duas temporadas da série, da novela Floribela, na Band, e era uma vilã de quadrinhos, ela era uma homenagem a metade Mortícia Adams, metade Cruella, que ela tinha um cabelo muito longo e mecha branca, e ela completamente fora da casinha, mas assim, vilã de casca de banana, então, assim, odiava a criança, odiava as pessoas, tinha uma coisa, esse foi um bordãozinho que eu levei e as autoras aceitaram, que era ufa, tudo dela tinha muita empáfia, então, assim, e era uma falida, mas que já tinha vivido, era uma suburbana que virou rica e se comportava como tal, mas uma novela, infanto juvenil, mas era uma delícia. Tem vontade de fazer uma vilã? Eu já devo ter feito, eu devo ter feito alguma vilã, é uma clássica? É, uma clássica. Nossa, são tantas novelas. Nesse momento, não me ocorre, das mais recentes, não, mais recentes, não. Até na novela, era uma vez, é engraçado, que eu chego na novela no meio e elas, o tempo inteiro da pista falsa que é uma vilã que está contra a protagonista, na verdade, não. Ela é uma detetive e mestre em disfarces e ela é enganada pelo vilão. Então, eu pude saborear momentos de vilania e acho maravilhoso, acho incrível. As vilãs são interessantes, não são? Muito, muito. São cheias de detalhes e, nossa, uma possibilidade de mexer com tanta coisa divertida, engraçada. Tem pouco cinema. A Suzy não gosta de cinema ou o cinema não gosta da Suzy? Eu acho que nós tivemos desencontros, eu fiz muitas temporadas teatrais, fiz muitas temporadas. A Peça Caixa 2 eu fiz quatro anos e meio, então, os muitos convites que eu tive eram inviáveis, eram conflitantes e muitas outras coisas, em outros momentos de filme, a oferta financeira era sofrível e outros, alguns roteiros eu simplesmente fiquei longe de me apessoar, de me apaixonar e outro eram as condições, eram condições, eram sempre filmados muito na madrugada quando eu trabalhava no outro dia de dia, então, não tinha como, eu optei por dormir, quando você faz uma peça que ela tem, no caso de Caixa 2, que a apresentação era quarta, quinta, sexta, duas no sábado, uma no domingo, então, isso exige muito do seu rendimento físico e vocal, se realmente fossem propostas irrecusáveis, eu teria feito. Você quer fazer cinema? Você quer fazer cinema? Quero, quero fazer sim, fiz um curto aqui durante a pandemia, foi muito interessante, que era para um festival, chama I'm Sorry Honey, sobre violência doméstica, foi um processo que eu achei extremamente interessante, claro, bem diferente, com a equipe muito enxuta, muito diminuta, fazendo tudo em um ambiente controlado, restrito, é chato quando você tem podas, quando você se priva de fazer um cinema como é mesmo, como ele é. Eu tive uma participação também num filme há um tempo atrás, mas que as cenas, algumas cenas foram cortadas, então, essas minhas também acabaram sendo cortadas, mas eu gosto, sim, eu gosto. Eu, sinceramente, assim, eu fico sempre muito reflexiva, porque se eu tiver que escolher, eu sempre escolho o teatro, mas eu preciso lembrar que nem sempre a compensação financeira do teatro vai me dar um pouco de... Tranquilidade, digamos. Isso, exatamente, digamos mesmo, tranquilidade. E sabe que eu moro em São Paulo, então, assim, felizmente, as produções também são cheias de mães, e aí eu tenho um certo chamego, principalmente quando os meninos estavam menorzinhos, quando eles nasceram, eu pedi para o Fernando se eu podia ficar com ele seis meses, ele falou, não, você não pode, esse é, você tem direito a isso, a sua licença é maternidade, então, durante seis meses, eu passava o dia inteiro com os meninos e Fernando dando aulas e mais aulas e mais aulas e sustentando esse quarteto. Aí passaram os seis meses, ele falou, então, acho que agora já pode dar uma revezada, ele falou, mas eu queria ficar mais um pouquinho, passou depressa demais, aí ele falou, é, mas eu também quero ficar com eles um pouquinho, falei, tá bom, e aí foi meio que assim, o que eu tentei não entrou, aí outras coisas, e esses seis meses voaram e o Fernando passou um ano e falou, chega, agora eu quero brincar com os meninos, a senhora vai para a rua, agora eu também quero, porque nós cuidamos sozinhos, não tivemos, eventualmente, uma cuidadora, obrigada, amor, mas não tivemos babá, nós dois, em equipe, e aí passado um ano, ele falou, agora chega, porque é minha vez, agora eu vou ser pai, você foi mãe, é, agora é minha vez, e eu fui atrás de trabalho, eu fui muito atrás de trabalho, mas foram mais seis meses que não girava, não fechava, não entrava, eu vou atrás de departamento de elenco, de produtores, vou sim, eu disponibilizo o meu trabalho, e nenhuma vergonha nisso, nossa, não entrava, mas um ano e meio, fala, pode falar, foi um ano e meio? Um ano e meio que eles tinham, aí eu fui, fui convidada para a novela, para Morde a Só, para uma novela das sete, no Valsir Carrasco. Muito prazer, Duda Aguiar. É um prazer recebê-la no meu espado, é uma honra, hospedar uma estrela tão famosa. Eu estou estudando um convite para posar nua, não que eu goste de me expor, mas meus fãs pedem tanto, e resolvi ficar no ponto. Ponte comigo, eu sou a médica endocrinologista do SPA, cuido do regime de cada cliente. E eu sou o Igor, personal trainer, vou fazer um programa especial para você, dona Duda. Eu sou o garçom, arrumo as câmeras, carrego mala, Efraim, muito prazer. Efraim, subalterno não precisa se apresentar. Pisa, tu não gosta de pisa. Eu garanto que você vai ficar magra como um pampu. Só preciso que você leve o regime a sério. E do que adianta vir para um espaço e não for para levar a sério? É isso. Trouxe tabletes de chocolate? Dois pacotes de batata frita. Amendoinsinho! Pacote de coxinha. Abusou, hein? Bolas de goma! Creme de leite na pasta de dentro. Leite é condensado no shampoo. Doce de leite no creme hidratante. Tem dois queijos dentro do sapato. Torradinhas de bacon escondidas no tênis. Mas isso é uma invasão de privacidade? Eu só trouxe umas coisinhas. E aí lá fui eu ficar entre idas e vindas no Rio de Janeiro. Então, nisso, as produtoras mães tinham um carinho. Não, vem cá. Vamos trazer você na sexta. Não, porque aí você fica com os gêmeos. Vamos trazer você no início da semana, porque devolvemos assim. Mas acontecia, aconteceu de eu ir para o Rio para passar dois dias e ficar nove. Nove. E eu dizia para o Fernando, a minha camiseta que eu trouxe, eu já lavei aqui no hotel várias vezes. Ele falou, sai para comprar uma. Hoje dá, né? Hoje dá, né? Hoje dá, né? É. Ela já dá, né? É. E aí, assim, aí o Fernando pôde ficar com eles. E ele fala que foi a melhor coisa. Foi a melhor coisa. Mamãe no trabalho. E ele com os meninos. E os meninos são super habituados a tudo isso. Eles sabem que tem pai e mãe que são artistas e que horários... Não tem isso. Papai saiu, mamãe saiu. Nós vamos trabalhar. Nós amamos, merecemos, precisamos e queremos. Tem uma coisa que não estava programada, mas eu estou vendo aqui agora, que você fez um trabalho no SBT em 98, que só foi para o ar em 2005. Teleteatro SBT. Você gravou em 98? Isso foi porque... É. É, o SBT tem razões que a própria razão desconhece, né? Eu fazia parte de um banco de elenco no SBT e eles tiveram um projeto chamado Teleteatro, que era com todo o elenco da casa. Todos se revezavam em personagens... Você fez aqui uns cinco, seis episódios. Olha, eu fiz mais. Eu acho que esses é que foram exibidos. Nós fizemos vários, muitos, muitos. Eu acho que mais de dez. Sete anos depois, né? É, eles... Sinceramente, para entender o SBT, você realmente é um case. As três perguntas finais que eu falei, que são rapidinhas. Quantas vezes você já morreu? Que legal! Se eu for pensar, eu acho que nenhuma. Entrei já em trabalho que me avisaram que eu ia morrer e depois mudaram. E não só não morri, como continuei, como virei a mulher do padre e como foi o casal escolhido para gravar a final em Portugal, num lugar chiquérrimo, lindíssimo, em Sintra, porque o ator português, que era o protagonista mais maduro, é um ator muito celebrado lá, o Camilo Castelo, lá em Portugal. Não, não é esse o nome dele, não. Depois eu vou lembrar. E foi muito engraçado. A história teve aí um plot twist, como diz o meu filho Máximo. Deve ser engraçado, deve ser interessante viver uma cena de morte, né? Deve ser interessante para o ator. Algum papel que você gostaria de fazer, que você gostaria de ter feito e alguém que você ainda não trabalhou que gostaria de trabalhar? Eu, assim, tenho uma vontade muito grande de fazer uma novela regional e aí enaltecer minhas raízes nordestinas. Tenho muita vontade de fazer um personagem nordestino. porque isso é muito gostoso brincar, né? Com a prosódia, com o sotaque. E aí são novelas que agradam muito, que vêm cheias de tempero, assim. Tenho muita vontade. Olha, eu, sinceramente, vários autores que eu ainda não trabalhei e que eu admiro muito... E atores? Puxa vida, eu já trabalhei com tantos colegas. Puxa vida. Nesses 32 aninhos de profissão, muitos deles, já estive com muitos deles. Eu acho que eu não conseguiria lembrar, assim, de imediato, assim. Mas deve haver, com certeza, né? Deve haver. Ah, com certeza. E, assim, eu tinha muita vontade de fazer uma novela do Agnaldo Silva, eu fiz Império. Que delícia! Ah, seu marido entusiasmado a essa altura da vida? Entusiasmadíssimo. O que que te deu? O que sempre me dá quando te vejo. Vamos lá pro quarto. Mas o... O Jan... Depois. Minha fome agora é outra. Uma novela que eu amei demais, uma personagem que foi um prêmio maravilhoso. Ah, eu gosto demais do João Manuel Carneiro, gosto dele, e gosto do texto dele. Ah, e autores novos também, tem vários, né? É muito interessante você conhecer e acho que é isso mesmo, é renovação também. Você sabe, eu não fiz novela do Silvio de Abreu, por exemplo, não fiz. Não fiz. E gosto muito também do jeito dele escrever. Muito humor nas novelas dele, né? É. É. Então, para a gente encerrar. Ah, bom, vou falar uma coisa que eu quero. Vou falar agora, lembrei uma coisa que eu quero. Por maior que seja a nossa convivência, a nossa intimidade, a nossa... Como é que fala? Nossa... Agora eu esqueci a palavra, mas eu vou lembrar. Nossa convivência, eu ainda quero dividir cena com o Fernando Vieira, com o meu marido, nós temos essa pretensão. Pelo amor de Deus, né? Talvez ele quer dividir com você, porque dizem que marido e mulher trabalhando junto não funciona bem, né? Olha, o Fernando já me deu aula como professor, é sério, eu precisei, eu fiz uma peça que, a princípio, eu não me apaixonei pelo texto, mas o Eduardo Martini insistiu, e aí nós fomos fazer, mas aí eu tive um entrave, eu tive um bloqueio cênico de não conseguir... Eu falei para ele, escuta, eu vou ter que apelar para... Como é que fala? Para o remédio de casa, né? Para o santo de casa. E falei, mas é sério? Não, eu quero contratar você, o professor Vieira, com as aulas. Américo, eu paguei, ele me deu desconto, foi ótimo, mas foram aulas incríveis, que felizmente, o Fernando tem uma série de aulas, uma delas era Pronto Socorro Teatral, exatamente para isso, para travas, isso acontece muito, às vezes acontece numa cena, acontece com o personagem inteiro, acontece no teatro também, muito, e aí, assim, foi... Nossa, foi... Uau, me salvou, porque eu realmente, ele realmente, desatou esses nós que eu inconscientemente estava colocando, eu que estava colocando, sem perceber. Eu tenho a impressão que o Renato é muito amigo de um amigo meu, o Renato Scarpin. Sim, sim. O Renato é muito amigo meu. Ele é muito querido. Muito querido. Bom, a pergunta que eu queria te fazer, finalmente, é uma pergunta que eu sempre encerro nas minhas entrevistas. São 32 anos de carreira, provavelmente, perto de uma centena de personagens, entre teatro, TV, enfim, tudo que você fez. O que esses personagens todos, essas 100 vidas, acrescentaram à mulher, Suzy Rego? Você seria uma pessoa diferente, não tivesse sido atriz? Ah, certamente. Certamente. A nossa permissão para a insanidade gigantesca, nós temos, é, nós temos esse vacinado para a loucura, nós temos uma mente que ela é, ela transpõe, ela transborda, ela, o tempo inteiro, a mente do artista, sem dúvida alguma, é libertária, é expandida, assim eu me sinto, assim eu me sinto, eu falo, olha que beleza, poxa vida, hoje passei por uma terapia intensiva através de personagem, eu pude lá também, eu pude, com a ajuda da personagem, eu enxotei uns bichos também, então assim, muito legal, muito legal, você imagina fazer uma cena de quebra-quebra, como isso é salutar? se quebrar um cenário inteiro, não? A permissão, a sanidade, a permissão, a insanidade, traz sanidade, trouxe sanidade. Total, eu te falo uma coisa, assim, é, às vezes em que eu me peguei dançando no supermercado, não é porque eu sou artista e quero aparecer, é porque assim, eu sinceramente, acho que todo mundo poderia fazer isso, então assim, é lógico que um artista vai ter um ouvido mais acurado, vai ter um, os sentidos mais aguçados se ele, se ele assim o quiser, se ele praticar, então eu imagino assim, que quando eu comecei a rir que eu estava dançando no mercado, eu falo assim, é claro que alguém vai falar assim, mas pode ser doida, eu posso ser doida. Luz, então a atriz fez a mulher feliz? As duas, as duas, elas, elas são muito parceiras, elas são muito parceiras, e é o seguinte, Américo, eu venho, eu, costumo, né, dizer que eu sou, eu continuo aprendiz, isso é que é legal, eu continuo aprendiz, eu, eu soube fazer alguma coisa de tal forma e que talvez hoje, por ter, por ter absorvido outras experiências, né, eu optasse, escolhesse uma outra forma, é, então assim, as duas são muito, são muito unidas, e outra, né, também tem aquilo, tem sobre a tua maturidade pessoal, tem sobre também algumas conquistas que, que te deram essa chancela, então, você é da área, você é do ramo, você é intérprete, você é da turma, e que te permite também, como eu te falei, se posicionar, se manifestar, eu sou bem dirigível, eu sou bem dirigível, eu gosto muito de ser dirigida, mas também tenho, eu tenho também, algumas ideias, que eu gostaria de experimentar, isso é que eu acho interessante, sabe, em Império aconteceu isso, a direção me pediu uma coisa, eu falei, desculpe, eu tô com um impulso aqui, com uma intuição de fazer de outro jeito, então essa aposta é sua, então ótimo, pode ser, pode ser, e aí ela resultou muito bem, e aí eu faço uns pedidos também, eu faço uns pedidos, né, isso é usado também na novela Império, eu conversei muito com o Zé Maia sobre isso, vamos a pausas, vamos a pausas constrangedoras, vamos tentar, aí chega na direção, conversa assim, vamos fazer essa cena, mostrem pra nós nessa cena, de chegar e ver o diretor, pode falar. Pode falar, pode falar, pode falar. Não, e de você ver o resultado, que fica em suspensão, meu Deus, meu Deus, e agora, eles estão, como na vida, às vezes na vida não tem esse tempo tão assim, às vezes tem um silêncio perturbador, e ele é ótimo, ele é ótimo. Eu ia acabar, mas a tua resposta me obriga a te fazer outra pergunta, a atriz que faz a mulher feliz, faz a mulher querer ser diretora ou autora? Você pensa em dirigir ou escrever? Eu tinha muito desejo de escrever, muito desejo de escrever, mas assim, é necessário também ter aptidão, então, eu posso ter umas ideias, eu sou palpiteira, eu posso dar uns pitacos, mas aí eu teria que estudar construção, carpintaria de texto, então assim, não pode ser simplesmente, ah, tá, me veio uma ideia aqui sobre uma mãe de família que é dançarina, não é assim, você tem que entender do traçado, você é autor, você sabe disso, tem que se preparar para tal, pode ser que você tenha um bom argumento, aí é legal, tudo bem, mas é necessário ter o, como é que fala, a expertise, para isso, a expertise, até para fazer feijão, ah, põe a água, põe o feijão, não, não é assim, não é assim, existe um conhecimento, não é nada, eu sempre digo, as pessoas falam, ah, eu queria tanto ser artista, porque é tão fácil, eu falo, é, vou te dar um textinho aqui, vou te dar um textinho aqui, faz para mim esse texto, ó, pega esse textinho aqui, esse, faz esse texto para mim, não, porque você vai lá, beija na boca, não é fácil, literalmente quase impossível, o máximo numa participação especial, oi, então assim, é, há quem seja espontâneo, né, quem seja descontraído, quem seja extrovertido, e há quem seja intérprete, talento, muitas vezes não é vocação, e precisa de muita vocação, né, agora dirigir, eu te falo uma coisa, eu, eu, eu me sinto inadequada, não me sinto inadequada, eu acho que eu poderia ser uma assistente de direção, porque, aí eu te falo assim, Américo, aí, tá vendo que eu não tenho essa, essa, essa expertise, essa sabedoria, é, você tem que ser muito tolerante, né, tem que ser muito tolerante como diretor, muito paciente, porque é uma coisa de egos, e às vezes você não tá falando da pessoa, você está falando desse resultado desse trabalho, eu não tomo nada como pessoal, eu não tomo nada como pessoal, não, sabe o que acontece? Tá muito veloz, tá muito rápido, ah, então, ah, então tá, ótimo, tá ótimo, ou eu digo, não, eu, desculpa, tô no erro, tô no erro, buguei, peraí, então tem que rever e tal, mas eu, até pra dar uma opinião pra um colega, eu tenho todo um tato, sabe, que as pessoas levam pro pessoal, se ofendem, você, você me critica, não, então assim, como diretora, eu acho que eu seria uma ótima atriz, ou uma boa assistente, assistente pode ser, eu quero primeiro te agradecer a pessoa que você é, depois eu quero te agradecer muito o carinho, a disponibilidade, a simpatia, e, eu gostei muito da entrevista, viu? Eu também, eu também, muito obrigada, você fez, você fez um ótimo trabalho de pesquisa, e eu fiquei muito contente, em matar essas saudades, né, essas saudades que nós estamos, né, dos trabalhos, te agradecer pelo convite, mandar um beijo, carinhoso, desejar muito sucesso, e muita saúde pra nós. Pra nós, se Deus quiser. Namastê. Obrigada. Obrigada. Obrigada.